E aí meu companheiro, você que tá aí no YouTube mexendo aí ó, caiu de paraquedas nesse vídeo aí ó, não pule esse vídeo aí, já logo vai deixando like pra nós e se inscrevendo no canal aí, e assista esse vídeo até o final aí que vai ter uma dica importante aí pra, porque, porque o motivo de plantar erva no seu terreno aí, você que tem um terreno que tá parado, não sabe o que fazer aí ó, Então pega essa dica aí, e faz no seu terreno aí, beleza? Então bora pro vídeo E aí meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão galera? Tudo tranquilo ó, sossegado com vocês? Galera, começando mais um vídeo aí, quero pedir pra vocês deixarem o like e sentar o dedo no botão do like pra nós aí compartilhar E hoje a coisa tá feia galera, ó a aceração zona de novo aí Olha lá, a Akira já tá esperando lá Então galera, hoje Hoje é de manhã cedo É umas oito, oito e pouquinho agora Então hoje o que nós vamos fazer galera? Hoje como choveu praticamente a semana inteira E tá meio brusco pra chuva ainda, não sei se não vai chover Hoje é sexta-feira Então galera, então hoje Nós vamos Plantar uma ervinha galera Aqui ó Um bicho passou aí, não sei se não é tatu galera Olha aqui ó É tatu sim Ali ó Ali ó Passou por aí o bicho aí Pertinho da casa lá galera Olha lá, a casa lá E deve ser filhotinho da tatu ó Olha aqui ó Que tá do bicho andar pertinho da casa Então cuidado esse bichinho aí Olha aqui ó Vou tatu o porco do vizinho às vezes veio aí Então galera, voltando no assunto lá Eu vou Vou plantar umas ervinhas pequenininhas Tinha feito uns repiquinhos lá Lá na casa do sogro Daí eu trouxe Trouxe ontem pra cá galera Só que ele tá bem pequenininho Olha aqui ó Tá vendo ó Esse é o pé já grande Aqui ó Outro ali ó Então aqui o que eu tava fazendo galera A minha enxada Eu deixei ali Tá enxada Então eu vou Olha aqui ó Eu vou dar uma replantada nesse pedaço aqui A vez passada Faz uns 20, 30 dias pra cá galera Tá vendo ó Essas aqui ó É muda que eu já replantei Nesse pedaço aí Olha lá Tá vendo? Isso aqui é a muda que eu já replantei Nesses pés grandes aqui Tem uma porção de muda Que eu andei replantando aqui nesse pedaço Então eu vou Vou pegar aquelas mudinhas que eu tenho ali Olha aqui ó Eu já fiz umas covas aqui ó A enxada tá ali ó Então eu vou plantar Tem falta mais uns pés aqui Por aqui E vou plantar lá perto Que eu dei chachinho lá Olha um pouquinho Tem Deve ter umas Mais 100 muda Olha que eu plantei 15 mudinhas aqui De tarde Que eu vim de tarde Aqui ó Então hoje Vou ver se eu consigo plantar esse resto aí O tempo tá fechado pra chuva galera Aqui ó E vai fazer o que né Vamos deixar que chova né galera Então eu vou plantar essas mudinhas ali Pra deixar aí crescendo né galera Aqui também ó Tá vendo ó Eu já replantei aqui Aqui ó E essas aqui já tão crescendo galera ó Tá vendo ó Já tão com um brotinho novo Passar ali por ali pra ver se tá nascendo os pepinos né galera Aqui eu andei dando uma carpida aqui ó Mais choveu né E eu tenho que rastelar aí Aqui que eu plantei os pepinos ó Aqui que eu falei pra vocês galera Aquele dia Que é muita chuva Muita chuva aí E essas folhaças aqui galera Me estraga tudo ó Então eu não tô tendo sorte pra Pra planta agora E a mulher tá Tá dentro da casa tá Tá brigando com as crianças lá Então eu vou mostrar as mudas ali Aí galera Ó Deu tanta chuva ó O pneu do carro tá atolado No barro ali Muito úmido né galera Então aqui ó Então essas aqui as mudas que eu trouxe ontem de lá E eu vou plantar ó Aqui ó Isso aqui tá Top né galera Então aqui deve ter mais umas 40 mudinhas aqui E eu tenho mais umas 200 lá pra mim trazer pra cá Então eu vou plantando de gabarzinho né Né Rook O que foi aqui É É isso aí galera Então acompanha nós aí Que nós vamos plantar lá Beleza Então galera Já trouxe ó 16 mudas eu trouxe de lá Então Vou pegar Vou Vou deixar cada Cada cova aqui ó Vou deixar uma muda As mudas tão pequenininhas galera Mas Ela pega Então nós vamos Distribuindo as mudas aqui ó Ó Então hoje galera O trabalho vai ser esse Vamos Vamos Distribuir as mudas aí Ó Tem mais cova ali pra baixo Deixamos aqui uma Pegar mais uma É isso aí galera A gente tem que ir trabalhando De gabar né É ruim que Eu tô gravando só com o celular E com o celular A qualidade dos vídeos Da imagem não fica muito Muito boa Mas 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 de gabar vai se ajeitar né galera Um dia Eu vou conseguir Comprar uma câmera Vai dar certo né Tá top A nossa ervinha aí galera O outro ano galera Vai dar pra fazer mais uma colheita Se eu tivesse trazido mais Mais uma muda Tinha dado certo aqui ó Pra cá ainda não fiz Ainda tem Ó Tem bastante Esses verdinhos que vocês estão vendo aqui galera Ó É pé de erva Só que tem bastante no meio que Que tá faltando né Que morreu né Então eu vou Ali Aqui pra baixo eu já replantei eles Então eu vou replantar aqui O que sobrar Eu vou plantar lá perto Daquele chachinho pra cima dessa Nesse chachinho aqui ó Pra cima aqui ó Um pedaço aí Debaixo das árvores aí Pra As árvores Seguram a umidade aí Beleza galera Então vamos plantar isso aí E vamos buscar mais lá E vamos plantar aí Deixar que vai crescendo né É isso aí então Vamos plantar E até daqui a pouco galera Dá uma pausa aí Depois nós voltamos Então galera Então já Já plantei as ervinhas ali ó E você vê como é que Ó Isso aqui galera Tudo brotação ó Tá vendo Tá top né Olha Cada coisinha desse aqui ó Vamos supor É um varão ó E aqui galera Quero mostrar pra vocês Aqui uma situação aqui Que é comum aqui Na nossa região Aqui na Quando dá na erva É isso aqui galera ó Cês tá vendo ó Esse aqui é um pé de erva Cês tão vendo que ele Não tem nada de foia galera Porque ó Olha a situação aqui ó Tá vendo ó Quantia de bichinho Que tem aqui galera ó É tudo uma lagartinha Se ele não tá focando A direita câmera ali ó Mas olha Olha o que que eles fizeram Com o pé aí ó Tá vendo ó Eles me acabaram com o pé Ontem à tarde eu tava aqui Eu deixei Deixei a enxada Aqui ó E vi aqui Esse negócio aqui Que me pelaram tudo E é por causa Dessas bracatinga aí ó Eu deixei essas bracatinga No meio aí E agora o bicho tá Me comendo tudo As plantas aí Então galera Na verdade Esse aqui tem que passar Um veneno Mas Não temo veneno Eu nem sei Praticamente que veneno Que é que passa pra isso Mas o negócio é Tentar salvar o pé né galera Ó Não vou deixar eles Esmatar esse pé aí Porque o bicho Ele acaba com tudo galera ó Ó Ó o tanto que tem aí ó Ó Estão vendo ó Esse aqui já era um broto ó Que saiu do pé Aí eles estão me acabando com o broto Não sei se isso aí vira borboleta Ou o que que vira Mas é Isso aí é praga galera Isso aí quando manifesta tudo No terreno Pra você acabar É só passando veneno mesmo Mas Ontem tava Quando eu vim ontem aí Isso aqui galera Isso aqui você não enxergava Esse pé De tanto bicho que tinha Aí ó Praticamente Limpei tudo Tem uns que fica agarrado aí Mas eles já não vão fazer dano nenhum Mais Então eles me pelaram o pé aí galera Então agora Ele vai brotar Vou esperar ele brotar galera Ele vai demorar uns dias pra brotar A hora que ele brotar de novo Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou esse pé aí Se ele vai se salvar Ou vai morrer Beleza galera Então vamos fazer mais umas covas aí Pra trazer mais muda aí Pra nós plantar aí Beleza Então até daqui a pouco Então meu povo Meus companheiros Então eu já fiz as covas aqui Onde tava faltando Vocês verem aqui Tá vendo aqui Aqui eu já plantei Aqui eu já replantei Só que faltou uns pés Agora eu vim fazer de novo Então agora nós vamos lá Buscar Buscar as mudas Vamos jogar aí Vamos plantar aí Pra ver se vai sobrar Ou vai faltar né Aqui ó Também fiz umas covas aqui ó Mas aqui nesse lado Aqui tava faltando bastante galera Por causa que Quando a gente Foi Foi de mudança Aí ó Tá vendo Quando a gente foi de mudança daqui galera Tava limpo Aí a gente ficou um ano fora Aí o mato tomou conta O mato tomou conta e Morreu bastante pé aí Então agora eu vou replantar de novo E vou deixar que vai Crescendo É galera E vamos ver se vai sobrar alguma coisa daí né Das mudas aí Então vamos lá buscar As mudas lá na casa lá Vamos trazer e vamos jogar aqui Aqui pra baixo Aqui pra baixo Aqui tá tudo replantado Uma lasca aqui por cima aqui Essa parte de baixo aqui Eu já replantei Tá tudo plantadinho de erva Aí falta um pedacinho aqui em cima E por baixo tomato lá Vamos ver o que vai dar as mudas Senão eu vou ter que buscar mais mudas lá Beleza galera Então daqui a pouco nós voltamos aí Então meu povo aí ó Então Já plantei tudo o que tinha que plantar Aqui ó E já faltou muda de erva Então depois eu vou lá Buscar mais aí E termino esse pedaço aí Ó Ficou Ficou uma escova Aberta aí galera Um pedacinho aqui assim E lá por baixo tomato Então galera Muita gente Muita gente Vocês companheiros assim Eles perguntam pra nós Por que De nós plantar erva aí no terreno Essa aqui é erva mate galera Erva de chimarrão Por que que a gente Vai plantar erva aí Então galera A erva mate Você Ó Que nem tem esse pé aqui galera Vamos pôr esse pé aqui Esse pé aqui Ele vai crescer Aí você poda ele Você tira essas folhas Essas folhas aqui ó Essas coisas que você vende Aí o que que acontece Você vende E vai lá pra ervateira Pra ervateira Fazer os processos lá E Fazer a erva mate Vocês estão entendendo? Então ó Então A rouba Hoje em dia A rouba da erva mate Você Você fazer ela Você podar ela E deixar no barranco Pra Pra eles vim buscar Você pica ela Dentro de um bag E eles vêm buscar Então vamos supor Que tá Tá 20 real A rouba A rouba galera A rouba são 15 quilos 15 quilos de erva Dá uma rouba Então vamos supor Que esteja 20 real A 15 quilos da erva E se você plantar Num arqueira Galera Se você plantar um arqueiro Vamos supor Que vai Vai 20 mil Pé de erva Dentro de um arqueiro Tem Tem gente que fala Que vai 8 mil Pé Mas vai Muito mais Eu nesse pedacinho Que eu tenho aqui Ó Já Já tem 3 mil E pouco Aqui E Só tem Só Acho que Vamos contar Uns 8 litros 9 litros De erva plantada Litro de chão Então Eu acho que Dentro de um arqueiro Vai muito mais E o espaçamento Dela é bom Galera Ela é Grande É um e pouco Por um e pouco Aí Então vai muito mais De 8 mil Pé de erva Num arqueiro Então resumindo Galera Se você plantar Um arqueiro Se você Limpar um arqueiro De chão Desculpa Galera Se você limpar Um arqueiro De chão E você plantar Todo ele Numa vez só Vai E você cuidar Dele Um ano e meio Que nem Essa erva Aqui Ela tem um ano Vamos supor Um ano e meio Mais ou menos Você pode fazer A primeira poda dela Então se você vai gastar Se está um real A muda Se você vai gastar Em 20 mil Pé Você vai gastar 20 mil Pra você plantar Isso no arqueiro Aí a primeira poda A primeira e a segunda poda Galera É pra pagar Os gastos Que você teve Com 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 A casmuda Com limpança Então A primeira poda Acontece Vamos Vamos contar Que ela vai Daqui 3 anos Você planta Ela daqui 3 anos Você Tira a primeira poda A segunda poda Já no ano seguinte Entenderam Estão entendendo Galera Então Numa arqueira Praticamente Galera Vai te dar 40 mil Quilo de erva Daí você Divida Esses 40 mil Quilo de erva Por Por 15 Galera Por 15 Quilo Ele vai te dar O valor Vai te dar O valor exato De quantas Arroba Você Coeu Dentro daquele Marqueiro Aí aqueles Aqueles Que você fez Lá Dos 40 mil Quilo Que você Dividiu Por 15 Aí você Vai fazer Vezes 20 real Que é Arroba Aí vai te dar O valor O valor Exato Mais ou menos Que você Tirou Dentro daquele Marqueiro Entendeu Galera É um processo Que Não é um processo Que você vai Fazer Hoje E amanhã Você já Vai estar Vai estar Colhendo Não Ele demora Um pouco Mas só Que depois Que ele Forma Forma Um Herval Você Não Se incomoda Mais Daí você Só colhe Eu disse A primeira E a segunda Segunda Colheita É só Para pagar Os gastos Que você Teve De plantar De comprar Muda Aí Para adiante Cada Cada ano Cada um ano E meio Você pode Tirar Ela Então É a planta Que você Você plantou Muda Ela cresceu Você poda Você cuidou Dela Para outro ano De novo Você vem Você poda Ela de novo E ela vai Só te dando Lucro Então É isso aí Galera Então Aproximadamente Num arqueiro Mais ou menos Se você tiver Um arqueiro Fechado Se der Se der Quarenta Mil quilos Se der Se tiver Se tiver Um real Um real Quilo Da erva Se der Quarenta mil Quilos Já vão te dar Quarenta mil Real por ano Cada um ano E meio Vai te dar Quarenta mil Às vezes mais Às vezes menos Então Esse é o motivo Que nós estamos Plantando a erva Aqui galera Só que Nós estamos Indo de gavar Não Estamos Querendo apurar Estamos indo Tranquilo E Dentro desse Um arqueiro Você pode Plantar Milho Você pode Plantar Feijão Pelo meio Da erva Você Coe ela Numa época Certa Você Colheu ela Tipo em Agosto Setempo Em agosto Você já pode No outubro Por aí Você já pode Plantar Plantar O teu Mantimento No meio Da erva Que não vai Ter problema Nenhum Aí você O adubo Que você Põe nas plantas Já vai Ajuda a erva Entenderam Galera Então Esse foi O vídeo Para quem Gosta Desse tipo De vídeo Uma explicação Meio Corrida Mas Esse é O objetivo Da coisa Tentar Mostrar O porquê Que O colô No planta Tá erva Beleza Galera Então Esse é O vídeo Deus abençoe Todos vocês Quem chegou Até aqui Já deixa o like Se inscreve No canal Compartilha E um abraço Para todo mundo Galera Então Até o próximo vídeo Tchau e obrigado Tchau 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 Obrigado.